Galera, eu vou te dar todas as dicas pra você fazer antes de sair a nova atualização que vai trazer o pacote novo aqui pro PKXD. Então meu querido, já se prepara, anota tudo que você tem que fazer antes de sair a atualização, porque vai te ajudar demais. Vai te ajudar a ter todos os itens, demorou? Então bora que bora pro vídeo! E aí pessoal, tudo belezinha? Tudo top com vocês? Como é que vocês estão? Galera, eu já tô preparado aqui, né? Pra nova atualização, como vocês estão vendo, eu tô com roupinha nova, roupinha de sair. Ai meu Deus do céu! Então pessoal, como vocês sabem, vai sair novos pacotes aqui no PKXD. Qual o pacote, Guter? Bom, se você não viu, meu querido, não, sério, sério, olha, olha essa imagem aqui que você vai ver agora, que você vai dizer assim, meu Deus do céu, como eu não vi isso, véi! Mas todo mundo já deve saber que vai sair todos esses itens aqui e tudo mais. Mas bom, bom, eu quero ajudar você agora nesse momento. Como assim, Guter? Porque, cara, vai ter que fazer bastante coisa pra eu conseguir comprar esses itens. É, meu querido, não bastante coisa, mas você vai ter que fazer algumas coisas antes de sair a atualização. Por quê? Porque é o seguinte, esse pacote é com gemas. É com gemas, Guter. É, é com gemas. Bom, então, eu vou te dar todas as dicas. Bom, pra você ter todas as gemas possíveis pra comprar, porque a gente não sabe qual vai ser o valor, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, galera, comece, depois de assistir esse vídeo, você faz tudo que eu vou falar agora nesse vídeo. Por quê? Porque você vai ter muita gema. Primeiro, corre pra Cruze Run, corre pra Cruze Run, vai jogar todos os minigames, joga minigame, joga, joga, joga minigame, faz todas as corridinhas e ganha o baú, meu querido. Ganha o baú. Por quê? Porque depois você vai juntando muitas gemas. E quanto mais gemas, melhor. Porque vai ter 19, eu acho que é mais ou menos 19 itens novos pra você ganhar aqui do PK HD. Sem falar também, tá? E de você entrar no PK HD, quando você entrar no PK HD, você clica no anúncio, tá, galera? E isso, clica no anúncio pra ganhar mais gemas e também ganhar mais moedinhas. Quando você tem os minigames agora, você pode ganhar mais um pouquinho de graninha ali, quando você usa o anúncio. Assiste o anúncio que ajuda demais o PK HD e você ganha mais geminhas e mais itens, mais itens não, mais moedinhas. E também, depois dali, você corre, mas corre, corre mesmo pro suquinho e joga o suquinho várias vezes. Joga, 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 suquinho, joga, 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 joga. Por quê? Pra você ter, né, o baú secreto também, galera. É isso mesmo, cara. Só que tem um segredo aqui, né? Como você sabe, são três corridinhas só do suquinho. Primeiro de tudo, é legal você fazer o suquinho, tá? Faz o suquinho, depois vai pra Cruze Run. Porque o tempo da Cruze Run tá terminando, você já carregou aqui pelo menos um ou dois joguinhos aqui pra você concluir aqui e ganhar cinco. Porque tem que ser cinco, né, galera? Ó, tem que ser cinco vezes. Ó, mais uma aqui e eu já ganho o baú. Bom, eu vou até jogar aqui e dar a dica pra vocês. Então, galera, depois disso, já jogou todos os minigames. Ah, Guter, joguei todos os minigames e agora o que eu faço? Cara, você continua a jogar PKXD, isso é óbvio, né? Mas vai lá pro Pet Parade, cara. Bom, galera, todas essas dicas que eu tô dando agora servem pra qualquer momento do PKXD, cara. Igual o link que eu tenho aqui embaixo na descrição, que eu explico muito melhor todas as funcionalidades. Aonde você consegue ganhar muita gema também do PKXD. Porque tem várias formas, né, galera? Tem várias formas de ganhar gemas aqui no PKXD. Essas são as formas mais fáceis, tá? De ganhar gemas aqui no PKXD e ganhar moedinhas também. O Pet Parade é o joguinho que mais dá moedas, tá? Literalmente, ele dá mais moedas. Ele não dá, até ele não tem como dar geminhas. É um minigame, o único minigame que não dá geminhas pra nós e tudo mais. Tá? Não fique triste, cara. Porque pelo menos ele não dá geminhas, né? Ah, tudo bem. Mas ele faz o seguinte. Ele dá muita moedinha. Porque você pode ficar jogando lá infinitamente. Como assim? Usei até uma palavra difícil, né? Você pode jogar com o tempo que eu queria, meu querido. Olha só. Joguei cinco vezes o joguinho aqui. Vou ganhar moedinhas. E ganhei três geminhas, meu querido. Três geminhas. E olha só. Como eu falo aqui, ó. Tem um anúncio aqui, galera. Em vez de eu ganhar só 350, eu posso ganhar 525. 525 é muita geminha. Então assiste o anúncio. Depois do anúncio, olha só. 525 na conta, meu querido. É isso aí, velho. Então já sabe. Joga os minigames. Joga aqui. Joga todos. Mas joga todos os minigames que você vai ter muita geminha pra poder gastar. Porque como eu já soltei o vídeo, o pacote vai ser com gemas. Com gemas. E a gente não sabe qual a quantidade de gemas que vai ser. Então, antes de atualizar, você já vai rala, rala, rala. Joga muito minigame pra ter bastante geminha e poder comprar. Também, claro que tenha como comprar gemas aqui do PK-XD. Que é muito fácil também aqui. Se vocês querem que eu traga esse vídeo explicando como é que faz pra comprar, então eu trago um vídeo. Comenta aqui embaixo se você quer que eu traga um vídeo explicando como é que compre e tudo mais. Bom, galera. Como vocês já sabem, essa atualização vai acabar logo, logo. Como vocês já sabem, tem aqui, né? Termina em 00 dias. Então, galera, tá próximo de acabar. Então, compra todos os itens que é de moedinha. Se você tem muita moedinha aí sobrando, compra os itens de moedinha e tudo mais, tá? Se você achar que deve comprar itens de gemas, que eu não agaranto agora, tá, galera? Eu digo pra vocês não gastarem com gemas agora. Esperar o novo pacote chegar. Aí você gasta com os pacotes novos. Porque novidade é novidade, né, galera? Imagina. Imagina ter todos os itens. Quais itens, Guter? Meu Deus, é um item demais, galera. Olha só. Tem um item da Jenny. Tem uns itens da Jenny aqui. Olha só o item da Jenny. Tem um item do Pizza Guy. E tem um também. Esse item, cara, desse cara aqui. Eu não sei falar o nome, mano. Eu não sei falar o nome desse maluco, velho. Meu Deus do céu. Mas, olha só. Muita coisa legal. Muito pacote novo. E quem sabe, galera, possa sair até mais pacotes. É, meu querido. Comenta aqui embaixo um pacote que você gostaria de ter aqui do PKXD. Além desses três aqui. Quem sabe do Admin ou do Ninda? Seria top demais, hein? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Espero que tenha te ajudado. E lembra de jogar todos os minigames. Juntar muita moedinha. Porque pacote agora novo é de geminhas. Demorou? Então é isso. Muito obrigado. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Ah, não se esquece de se inscrever, hein? Ah, não se esquece, hein? Ai, 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 ai. Ei, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.